Companheiros e companheiras, sejam bem-vindos aqui ao canal do Outsider. Eu hoje queria-vos falar, como viram seguramente através do título, a história das vaquinhas, ou neste caso da vaquinha. E isto é um assunto extremamente delicado, porque quando se fala em vaquinha, é para pedir dinheiro, ponto final, basicamente, ou donativo, seja lá o que for. E eu sei que este tema é extremamente sensível, eu já passei por isso no passado, e disse que nunca mais, e repito, nunca mais o iria fazer. Ora, o que me traz cá hoje é uma situação que eu considero, é uma prioridade. Neste momento, para mim e para o canal, é uma prioridade. Alguns de vocês já devem estar a meter aí o dislike, não há problema nenhum, eu aceito isso, a sério, a sério mesmo, aceito isso, porque também não sou assim tão cabrãozinho. E aceito que alguns de vocês sejam já, provavelmente, a desligar o vídeo. Bom, para os que ficarem a ver este vídeo até ao fim, eu agradeço imenso. Eu vou pedir novamente uma vaquinha. Eu estive a ver preços, estive a analisar daquilo que eu acho que seja necessário, e que seja uma prioridade, tanto para mim, como para o canal. Vai ajudar o canal, vai ajudar o canal, mas seguramente vai-me ajudar mais a mim, o outsider, o personagem outsider, irá-me ajudar muito mais do que aquilo que vocês pensam. Eu estive a ver aquilo que realmente preciso de adquirir, não será para mim, aquilo que eu vou adquirir será para oferecer. Ok? Epá, menos mal, certo? Menos mal. E aquilo que eu gostaria de oferecer rondará entre os 400 e os 600 euros. Sim, é uma merda que não é barata, mas atenção, fiquem comigo, tá? Que eu já vos digo o que é. Não é para mim, vai ser para oferecer. Ok? É para oferecer. Eu quero comprar uma vaquinha. Espera aí, outsider, queres comprar uma vaquinha ou queres fazer uma vaquinha? Eu quero fazer uma vaquinha para comprar uma vaquinha. O que é que essa merda vai afetar o canal? Vais ter leite? Vais ter carne? Não, não é nada disso. A vaquinha é para eu fazer uma oferta pelos... Epá, eu fiz mais ou menos as contas por alto, ok? Foi assim por alto, peço desculpa se me falhar alguém, tá? Peço mesmo desculpa se me falhar alguém. É para fazer um sorteio para os 6, 7, pá, 7 bois que andam por aqui no canal, ok? Serão 7 daquilo que eu me tenha percebido, da informação que me tem chegado, serão mais ou menos, epá, eu até diria que serão 6 bois e meio, tá? 6 bois e meio, porque um ainda não é sequer ter a altura. Mas, pronto, para arredondar as contas, 7 bois. Então, eu quero comprar uma vaquinha, não muito nova, porque não, isso seria pedofilia, mas estou a falar de vaquinha, vaca mesmo, animal, tá? Não é, não quero que me interpretem mal. Para oferecer aos 6 ou 7 bois, 7, 7 bois que andam por aqui no canal do Outsider. Eu, eu sinto que eles sentem falta de uma vaca, neste caso de uma vaquinha. Falar que sentem falta de uma vaca, pá, se calhar fica um bocado mal, não, se calhar não me dá assim muito boa imagem, não é? O que é que eu peço? Malta, 1 euro. 1 euro apenas, tá bem? Por favor, apenas 1 euro. Não deem mais do que 1 euro, tá? Isto porque, segundo as minhas contas, eu terei aí os meus, as minhas 400, 500 visualizações, portanto, e sobre aqui uma quebra no canal, não é? Porque o meu sistema de marketing não funcionou, foi uma merda. E, pá, aí eu perdi muitas visualizações. Eu perdi algumas, pronto. Pá, também não exageres, o Outsider. E eu pedia apenas, é pá, 1 euro. E eu queria ver se conseguia angariar entre os 400 e os 600 euros para comprar uma vaquinha para depois fazer um sorteio para esses 6 ou 7 bois, tá bem? E eu depois precisava só que os 7 bois se identificassem para eu depois fazer um sorteio. E eu peço desculpa, porque eu sei que é uma coisa cara e que será apenas para meia dúzia de bois. Mas, amigos, pá, não dá para fazer mais, ok? Vocês entendam, o canal do Outsider é um canal pequeno, ainda está em fase de crescimento. Se continuar assim, eu acho que o crescimento vai ser nulo. Mas, é o que temos, tá bem? Por favor, eu vou deixar os links aí na descrição para vocês deixarem. Malta, a sério, eu sei que alguns de vocês, por causa de ver estes bois bem atendidos, como a vaquinha, gostavam até de oferecer 30, 40, 70, 300 euros até. Por favor, não façam isso, tá bem? Eu não vou aceitar, não vou aceitar valores maiores do que 1 euro, ok? Amigos, assim que eu tiver os 400, 500, 600 euros, e assim que eu adquirir a vaquinha, eu venho cá novamente e faço aí o concurso da vaquinha, tá bom? Amigos, eu sei que isto é um assunto delicado para grande parte de vocês, mas, é pá, mas eu espero que vocês compreendam, ok? Por favor, não me levem a mal, isto será para benefício do canal e tentar colocar aí 7 bois mais felizes, mais contentes, tá? Cabanheiros, de coração, de coração a todos aqueles que possam oferecer 1 euro para a participação, da aquisição da vaquinha para estes 7 bois que têm andado aqui a chafardar no canal, tá bom? Tudo bom para vocês? Até ao próximo vídeo! É pá, peraí, é assim, eu sei que alguns já poderão ter a vaquinha, tudo bem, é pá, mas um prémio extra é um prémio extra, não é? Pode ser repetido, mas, é pá, depois podem trocar entre vocês, não é? Trocam as vaquinhas entre vocês, o que é que dizem? É uma ideia!